O escuro quarta-feira e o mundo se despede de uma pessoa muito importante para o futebol, Diego Armando Maradona, que era jogador profissional que residia na Argentina, muito conhecido e também para muitas pessoas, um dos maiores do mundo, se não o maior do mundo. Já deixa aqui embaixo no comentário quem era melhor, Maradona ou Pelé, que é uma discussão eterna aí, mas o assunto aqui é outro, o assunto é para falar dessa tragédia aí que pegou muitas pessoas de surpresa. Isso porque hoje, no período da tarde, as mídias lá da Argentina acabou revelando que ele veio a falecer. Vamos saber um pouquinho aí sobre o que aconteceu com o Diego Maradona. Diego tinha 60 anos de idade e teve uma parada cardiorrespiratória. Foi quando, hoje, no período da manhã, as ambulâncias foram chamadas porque teve essa complicação e veio o falecimento. Porém, no período da tarde que foi a informação para o público em si, para as mídias, sobre o seu falecimento. Ele era, sem dúvida alguma, o maior ídolo argentino. E não só para a Argentina, ele era para muitas outras pessoas, muita gente do Brasil e de outros lugares do mundo, por onde ele passou, por onde ele jogou e até mesmo foi técnico. Ele foi despertando lá seus fãs aí, muita gente cativável demais, levando ele aí como sendo o melhor jogador de todos os tempos do futebol. Para você ainda que não conhece a trajetória de Diego Maradona, não é dessa época, é da época mais moderna hoje, de Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, dá uma olhadinha, procure os melhores lances, você vai ver que tem muita coisa interessante, muito lance aí, principalmente os famosos, né? Com a mão de Deus, que deu um gol de mão ali na semifinal da Copa do Mundo e também um lance que ele conseguiu driblar o time inglês inteiro, até mesmo goleiro, e fez um grande gol ali, um golaço, considerado o gol mais bonito das Copas durante muito tempo e não sei se a gente pode considerar que até hoje talvez seja um dos gols mais bonitos. Então, vale a pena você procurar aí, saber um pouquinho mais sobre Diego Maradona, você que não conhece a respeito sobre esse grande jogador de futebol aí que hoje se despede aí e vir mais uma estrela aí no céu da Argentina e do mundo. Talvez um dos motivos que venha a ter causado esse falecimento foi o fato que Maradona já havia preocupado muitos fãs no começo do mês, quando foi internado às pressas com sintomas de anemia. Na época, foi descoberta uma pequena hemorragia no cérebro do ex-jogador que precisou passar por uma cirurgia de drenagem. Após mais de uma semana de internação, ele recebeu alta no dia 12 de novembro e teria ficado em casa nesse período. O médico Leopoldo Luque, na época da cirurgia, falou que essa cirurgia era super simples, que não ia ter problema algum. Só que ele tinha uma preocupação com o estado do jogador, as condições de saúde que o jogador tinha. Afinal de contas, era um jogador, era uma pessoa muito polêmica, envolvendo drogas, dentre outras coisas, né? Então, isso aí preocupou demais e não sei se uma coisa foi levando a outra aí até vir esse falecimento. Mas, o Obscuro sempre trazendo aí algumas informações, alguns casos tristes como esse aí pra vocês, trazendo às vezes em primeira mão pra que as pessoas que não se depararam e estavam trabalhando até agora e não ficou sabendo dessa notícia, tá sabendo aqui pra vocês e também pra guardar aqui no canal pra gente aí dando as nossas considerações aí pra todos os familiares, pra todas as pessoas que simpatizam aí com o jogador, com o time da gente no geral mesmo. Então, é um método que eu faço aí pra sempre deixar registrado aqui no canal alguns casos muito impactantes aí pro país, pro Brasil e também para o mundo. Um forte abraço pra todo mundo e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho